Bom dia, papai. Olha só, ó o cafezinho que eu preparei pra você. Eu tava ouvindo um zunzum lá do quarto. Nossa, tem que comer as frutas. Mamã. Ah, como é que chama? A maçã. Só que eu acho que eu errei na maçã, viu, ontem, na hora que eu comprei. Porque eu comi uma onde tava meio azedinha. Amor, por que será? Não tá? Deixa eu ver. Tá boa? Então come tudo, hein? Uma delícia. Olha que tá a cor do seu olho hoje. É verde ainda? Tem gente que já encheu a pancinha, né, amor? Olha lá, olha lá. Tá cheio. Aí, ó, preparei tudo, ó, com o maior carinho o nosso café da manhã. Obrigada. Coloquei a xícara ali. Eu sei que você não gosta de café, mas eu coloquei pra ficar bonita. Mas depois vai ficar bonitinho, tá certo? Aí, o leite. Tudo que você gosta. Só tem um pouquinho de mescal aqui. Eu não tô tomando mescal. Não tá? Mas também fica bonito na mesa aqui também. É, só pra enfeitar, né? É. Obrigada. Agora eu quero vocês dois aqui do meu lado pra tomar café. Nós vamos ficar aqui agora.